Judo pra mim é um caminho, é uma forma de vida Uma paixão, uma profissão, mais que um esporte, o Judo é um caminho de vida mesmo Acho que a vitória vem disso, do treinamento forte que gera toda essa... Acho que se a pessoa não treina forte, não se dedica, é impossível querer falar que vai ganhar só com uma vontade Precisa ter vontade todo dia pra que essa vontade apareça no dia da competição Dá o máximo E esse máximo não é agradável, não é nem um pouco agradável, é sofrido Vontade de vomitar, vontade de guardar o vento Havia um paradigma de que o atleta quando fica forte, ou começa a ficar forte, tem que sair daqui Tem que ir pros grandes centros E eu resolvi ir contra esse paradigma E acho que hoje com os resultados que eu venho tendo, eu tô começando a fazer as pessoas acreditarem que é possível E isso acho que deixa um legado pra todos os atletas futuros, talvez que nem começaram a fazer Judo ainda Saberem que o Davi chegou e não saiu daqui Eu espero que isso Traga investimentos para que mais pessoas possam fazer isso Acho que eu estando aqui e buscando esse apoio Eu posso ajudar muita gente aí Obrigado